Estamos de volta com o TVE nos festivais que hoje está acompanhando a 27ª Moenda da Canção e 3ª Moenda Instrumental de Santo Antônio da Patrulha. Os patrulhenses têm orgulho da sua história e preservam com muito carinho esse patrimônio histórico. Na Cidade Alta, um casario de 250 anos é o retrato do estilo luso-brasileiro do início do século XIX. Casas construídas com pedras irregulares, barro e cal têm paredes externas grossas, uma construção quartel que oferecia segurança a uma possível invasão. O nome do Festival Moenda da Canção é alusivo ao processo de produção do caldo de cana e da cachaça. Ao lado do melado e do sonho, são produtos tradicionais e característicos que atraem muitos visitantes a Santo Antônio da Patrulha. Tem vários tipos de moenda, só que essa aqui é uma moenda praticamente quase, vamos dizer, do começo, porque as moendas antigamente, pelos escravos, elas eram movidas à mão, os próprios escravos tocavam. Essa moenda tinha uma madeira em cima, então os escravos pegavam e tocavam aquela moenda para espremer a cana e tirar o caldo. Então, essa moenda talvez até fosse já movida pelos escravos, que é uma moenda que tem mais de 200 anos, essa moenda aqui. Então, essa moenda foi passada pelo cavalo, pelo burro, pelo boi, ela foi movida por isso tudo. Hoje, ela é movida a motor elétrico, isso não contando que ela foi movida a motor diesel, a óleo. Finalização, hoje ela está sendo movida a motor elétrico. Então, é uma moenda muito antiga, como vocês podem ver, que é uma moenda que essa coroa, como chamam, que está aqui em cima, isso veio da Espanha. O destilado da cana daqui é famoso e reconhecido nacionalmente. E para ver como se processa a cana para fazer a cachaça, é possível visitar moinhos e alambiques da cidade. E eu sempre me criei trabalhando com produto de qualidade. E é o que eu quero levar adiante, não sei se aqui em Santo Antônio ou em outro lugar, para mostrar até para a juventude que o meu produto vai ser um produto orgânico, e daqui a 10, 20 anos eles vão ver, bah, aquele produto que o Soneri produziu é um produto praticamente 100% orgânico. A nossa cachaça produzida aqui no Rio Grande do Sul é uma cachaça artesanal. O Rio Grande do Sul praticamente não tem indústrias de cachaça que produzem no processo industrial. O coração é a parte nobre da cachaça. A cabeça, como é dita dentro do pessoal de produção, é a parte onde existem os álcools superiores, aqueles que fazem mal à saúde, aqueles que são os cancerígenos, e a parte da cauda também. Então, uma cachaça artesanal, se ela é bem produzida, é um produto de alta qualidade, é um produto que contém álcool, obviamente, pela sua composição, mas é um produto que não faz mal para a saúde. Diferente do processo da cachaça industrial, no qual é produzido um processo contínuo, aonde eles aproveitam a totalidade dos álcools. Esse é o Museu da Cachaça, onde aqui contamos um pouco da história do início da cana-de-açúcar quando ela veio para o Brasil, quando ela veio para o Rio Grande do Sul, e também seus derivados, como é a cachaça. Outro derivado da cana, e que deixa todo mundo de água na boca, é o melado e as maravilhas produzidas a partir dele. Meu pai e minha mãe, há 52 anos atrás, iniciaram a produção de rapadura de melado. Melado puro, nós produzíamos, e a família veio crescendo, e a nossa produção de doces também. Uma família que começou produzindo 200 quilos de rapadura por dia, hoje está produzindo 15 toneladas de doces. Hoje é uma indústria de doces, que produz mais de 100 tipos de doces, variedades de doces já, dos derivados da cana. Quem nunca parou por aqui, a caminho da praia, só para comer sonho? A dona Adelaide era a prima da minha mãe, foi a primeira proprietária aqui, e que descobriu os sonhos. Ela tinha um posto de combustível, de gasolina, aqui do lado, e muitos viajantes que passavam, queriam alguma coisa para comer. E ela descobriu este sonho, é um alimento que ela poderia oferecer para os viajantes, para tomarem com café, e que ela sempre contou que foi, que era um doce português. A receita era portuguesa, mais precisamente dos Açores. A receita é a coisa mais fácil, né? É farinha, água, ovos, só. Mas tem um segredinho aí. É bem batido, né? Muitos ovos, muitos ovos. Mas eu dizia que, além dessa receita do sonho, a sua mãe disse que tem uma receita para ter uma longevidade, e ela que tem 107 anos, como foi que ela disse? Olha, na verdade, a minha mãe, ela diz o seguinte, que para se viver bastante, a gente não tem que se magoar. A gente, quando alguém nos faz alguma injustiça, ou nos diz alguma coisa que ofende, o problema não é da gente, o problema é de quem diz. Agora tem uma coisa que eu faço, quando eu tomo banho, é só para trás, assim, assim, que é porque aí a visita também aprende, né? Porque se faz assim, dobra tudo, enruga, roga. Já viu pessoa com 100 anos assim com a cara lisa, como eu? E a senhora, se fosse arrumar um namorado, ainda arrumaria ou não quer mais saber? Parece que não. Porque moço não é possível. E, velho, Deus me perdoe. A senhora ainda visita cemitério, assim, dona Alpete? Não, porque quem não é visto não é lembrado. Eu vou lá para ele dizer, ai, nós se esqueci de ti, vem para cá. E a gente conhece agora mais músicas concorrentes da 27ª moenda da canção e a 3ª moenda instrumental.